Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo aqui não vai ser tão alegre pelo assunto que é, mas eu achei que seria importante trazer esse vídeo bem informativo aqui para o canal. Eu acredito que você saiba, mas amanhã, dia 11 de setembro, é o 11 de setembro, né, o aniversário da tragédia que aconteceu em Nova York em 2001. E se você tem em torno da minha idade, você lembra do que aconteceu, você provavelmente assistiu o noticiário, né, passando ali o replay do que aconteceu. Porém, eu me toquei esses dias que quem nasceu naquele dia, hoje já tem 19 anos. E quem nasceu alguns anos antes, não lembra. Meu irmão mesmo é mais novo que eu e não lembra. Então eu achei que seria legal trazer esse vídeo informativo, trazendo aí o que aconteceu, como que foi, o que que desenrolou, o que que veio disso e como que o dia é visto hoje aqui nos Estados Unidos. E eu sei que tem muita teoria de conspiração por aí, blá blá blá, mas gente, o vídeo aqui é realmente sobre os fatos do que aconteceu, diferente de todos os outros vídeos no meu canal, isso aqui não é um vídeo opinativo, é um vídeo só informativo, até porque eu não sou a pessoa que mais entende de política, então minha intenção aqui não é discutir política, é só a mente trazer informações sobre esse dia em específico. Mas se você gosta de assuntos sobre os Estados Unidos, com opinião e informação, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e é isso, vamos ao vídeo. O 11 de setembro foi o dia em que, há 19 anos atrás, os Estados Unidos foi vítima de um ataque terrorista, e os alvos desse ataque foram as Torres Gêmeas, né, a Torre Norte e Sul do Complexo do World Trade Center na cidade de Nova York, o Pentágono e uma outra localização que não se sabe qual seria. Na manhã daquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados pelo grupo terrorista da Al-Qaeda. O primeiro ataque foi às 8h45 da manhã, onde um avião da American Airlines, ele atingiu um das torres, né, a Torre Norte do World Trade Center. E de início, acharam que tinha sido um acidente, né, que, nossa, um avião bateu na torre, meu Deus, só que achavam que era realmente um acidente isolado. O problema é que 18 minutos depois, a segunda torre, a Torre Sul, foi atingida por um outro avião, e daí a ideia de um acidente já começou a ir por terra. Enquanto o mundo prestava atenção nas Torres Gêmeas, uma hora depois, às 9h45 da manhã, o Pentágono em DC era atingido por um terceiro avião. E o Pentágono, pra quem não sabe, é onde fica o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, assim, o centro, né, o Headquarters. Depois desse ataque, alguns minutos depois, em Nova Iorque, a Torre Sul desaba. Esse desabamento criou uma enorme nuvem de fumaça nas ruas de Nova Iorque, e com o prédio caindo, debris, né, pedaços, atingiram não somente prédios adjacentes, próximos ali, como pessoas na rua. Meia hora depois disso, a Torre Norte também desabou. O quarto avião, que era o voo 93 da United Airlines, ele saiu, na verdade, de New Jersey, só que ele saiu atrasado. E ele foi sequestrado 40 minutos depois que ele estava no ar. Então, assim, devido a todo esse atraso, a galera do avião sabia o que tinha acontecido em Nova Iorque. Tinha telefone do avião, as pessoas entram em contato com a família, ou, como é que você tá aí e tal, e aí contaram o que estava acontecendo em Nova Iorque. Os passageiros desse voo, sabendo o destino desse avião, eles se uniram e eles lutaram contra os sequestradores. Existe até um filme em homenagem a essas pessoas, claro, a todas as vítimas desse dia, mas o filme, ele segue esse voo, por isso que eu tô falando. Esses passageiros também, antes de atacarem os terroristas, eles ligaram pra família, se despediram, gravaram mensagens. Então, assim, é uma situação que parte o coração, não só desses passageiros, como todas as vítimas desse dia. Então, enfim. O ato heróico desses passageiros fez com que o plano dos terroristas não desse certo. Então, ao invés de atingir uma terceira localização aqui nos Estados Unidos, o avião caiu num campo perto da cidade de Shanksville, no estado da Pensilvânia. O destino original desse quarto avião não se sabe ao certo, mas se suspeita que poderia ser a Casa Branca, o Capital, ou uma das usinas nucleares que existe na costa leste do país. Mais ou menos 3 mil vidas foram perdidas nesse dia. Só na cidade de Nova Iorque, 10 mil foram feridas, por causa de tudo que estava acontecendo. E nos anos que se seguiram, pessoas que estavam na cidade de Nova Iorque e que foram expostas àquela fumaça, elas continuaram sendo diagnosticadas com um problema de saúde relacionado ao fato de eles terem inalado aquela fumaça cheia de toxinas, enfim. Em 2018, 10 mil pessoas já haviam sido diagnosticadas com algum tipo de câncer relacionado a essa exposição, a essa fumaça, no 11 de setembro. Isso foi o que aconteceu, e tudo isso que aconteceu levou a algumas mudanças aqui nos Estados Unidos. Afim, claro, de combater qualquer risco de ataque terrorista no futuro. E assim, várias mudanças ocorreram, mas eu acho que uma das principais foi a criação do Department of Homeland Security. Que lida com a imigração, fronteira, alfândega, terrorismo, desastres, enfim. E assim, ele foi criado em 2002, mas antes esses assuntos eram lidados por outros setores, né? Não é que não existia um setor que lidasse com isso, mas não existia o Department of Homeland Security como algo unificado. Como todo mundo sabe, a segurança nos aeroportos foi intensificada ao máximo. Inclusive, se você vê os filmes americanos e acha estranho, ou acha não muito verídico, que, pelo menos os filmes mais antigos, né? Que as pessoas esperassem as outras pessoas saírem do avião ali, na saída mesmo do avião, não é que não é verídico. Porque antigamente aqui era assim. As pessoas esperavam ali, na porta, quando a pessoa saísse do avião direto. E não só depois que a pessoa pegasse a mala e passasse por um monte de... Enfim, como é hoje em dia. Começa ali também todo o conflito, toda a guerra que rolou por muito tempo no Oriente Médio. Até 2 de maio de 2011, onde Osama Bin Laden foi encontrado pelas Forças Armadas Americanas e executado. O que levou o então presidente Barack Obama a trazer de volta as tropas americanas que estavam lá pra cá. Eu sei que esse é um assunto um pouco mais complicado de política, porque eu sei que ainda tem algumas tropas lá, enfim. É um assunto que eu nem domino, mas em teoria, quando Osama foi encontrado e morto, Obama trouxe as tropas de volta. Então... O 11 de setembro teve também um grande impacto econômico. Infelizmente, mais de 400 mil pessoas perderam seus empregos nos 3 meses seguintes, né? Depois do ataque terrorista. E os setores mais afetados foram o de finanças e o de transporte aéreo. Só que esses dois setores juntos, eles empregavam 60% dessas pessoas que perderam emprego. E o custo pra limpar a área ali que foi afetada em Nova York, por exemplo, foi mais de 750 milhões de dólares. Porém, infelizmente, nenhum dinheiro no mundo recupera as vidas que foram perdidas naquele dia. Até hoje, as famílias de pessoas que perderam a vida naquele dia e pessoas que foram lesionadas de alguma forma naquele dia recebem uma ajuda do governo. O presidente Barack Obama estendeu essa ajuda de custo até o final desse ano e o presidente Trump também estendeu por mais de 70 anos. E hoje? O que que o 11 de setembro... Como que é lidado o 11 de setembro hoje? Em dezembro de 2001, o Congresso aprovou que o 11 de setembro fosse conhecido como Patriot Day, que é o aniversário daquele dia, né? Não quero falar uma comemoração, porque não é um feriado que você comemora, né? É um feriado que você lembra com pesar, as vidas perdidas, enfim. Então, assim, é complicado falar de um feriado que é triste, né? Mas esse dia também é conhecido como National Day of Service and Remembrance. No primeiro aniversário do ataque, né? Em 2002, duas luzes foram acesas, meio que tentando simbolizar o local onde as torres ficavam. E essas luzes foram um tributo, né? Que foi chamado de Tribute in Light e foi feita pela Sociedade Municipal de Arte de Nova York. Existe hoje também na cidade de Nova York um memorial que foi projetado pelo Michael Arad e ele oficialmente é chamado de Reflecting Absence. Esse local foi aberto ao público em 2011 e os dois locais onde ficavam as torres, né? Os dois buracos, né? Que ficaram pela ausência da torre eles se transformaram em um quadrado, né? E aí é como se fosse uma cachoeirazinha e ao redor desse quadrado em metal tem umas placas de metal com os nomes das vítimas. Então, isso é uma e tem uma outra do lado, né? No outro lugar da outra torre que é igual com o nome das outras vítimas também. E eu nunca fui, mas eu tenho uma amiga que mora lá que posta nos stories de vez em quando ela falou que tem um buraquinho do lado de cada nome e aí no aniversário da pessoa as famílias tendem a ir lá colocar uma rosa. Enfim, não foi um vídeo muito feliz porque não é um feriado de celebração tipo 4 de julho, independência e tal. É realmente um feriado que você lembra de algo triste que aconteceu. Eu não sei como esse dia é em Nova York eu nunca vivi esse dia em Nova York aqui em Seattle a vida meio que segue normal mas existe sim muitas pessoas aqui que tinham ou amigos que estavam na torre no dia ou parentes então assim, todo mundo lembra. E é isso, gente. Não queria trazer o ânimo de ninguém pra baixo mas é um vídeo informativo. Se você gosta de subir vídeos dos Estados Unidos cultura americana, vlog, como estudar aqui como trazer sua carreira pra cá se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e me segue no Instagram porque lá também tem conteúdo diário e é isso, um beijo e até a próxima.